Temos a perfeita consciência das dificuldades que vamos encontrar, mas neste momento qualquer adversário para nós é difícil, porque qualquer adversário acaba por nos querer vencer. Agora sabemos que vamos defrontar uma equipa fortíssima, de grande qualidade, a nós só nos resta é exatamente fazer isso, é preparar o jogo da melhor forma, mas tendo sempre a noção de que o Supósito Benfica também tem que se preocupar connosco, porque na realidade a equipa trabalhou muito bem no último jogo, foi de facto uma semana muito positiva do ponto de vista, quer do resultado do jogo anterior, quer depois durante a semana, foi uma semana fantástica de trabalho, dando seguimento àquilo que os jogadores me tinham já mostrado, e portanto, vamos lá ver, nós estamos a preparar com a normalidade que achamos que é necessária para preparar estes jogos, mas com a consciência e o respeito para com o nosso adversário, porque é um adversário difícil, num campo difícil, e portanto, com esse respeito. Mas sempre com esta ambição de que é possível também nós termos a nossa possibilidade de vencer, em qualquer campo, em qualquer estádio, nós temos essa possibilidade, e portanto, essa ambição não nos podem tirar, e é isso que nós vamos fazer. Em relação a porcentagens, eu não gosto muito de entrar por esse tipo de análise, por uma questão muito simples, acho que o futebol é muito mais do que números, é muito mais do que aspectos meramente matemáticos, mas não temos problema nenhum em dizer que o Enfica é uma equipa forte, que neste momento teve mais forte do que vitória, mas não significa que amanhã o esteja. Há sempre uma porcentagem que nós vamos ter de possibilidade de se vencer, e é, enquanto houver essa possibilidade de se vencer, nós vamos agarrarmos a ela com unhas e dentes. Nesse sentido, sim. Isto para dizer claramente que nós não temos, eu particularmente, e uma das coisas que temos passado aos jogadores é um bocado isso, não temos medo de competir. A competição é quase como se fosse a peça que os atores andam a ensaiar para depois chegar ao momento da peça e poderem mostrar. E na realidade nós vimos as coisas assim, não há que ter medo da competição, há sim que enfrentá-la, porque havendo uma possibilidade de vencer, nós estamos lá para poder fazer isso. Mas nós, quando chegamos à análise e àquilo que é a preparação do nosso jogo, temos que olhar para alguns dados objetivos, porque eu costumo dizer que uma equipa ganha quando consegue ser um contra um onze, um contra um onze e nós queremos ser esse um, que é uma equipa, um bloco, uma unidade que devem ser 11 jogadores. E portanto, do outro lado pode haver de facto muita qualidade, mas aqui também há. E o que nós queremos é, na realidade, fazer esta equipa forte, que ainda não o somos porque temos muito trabalho pela frente, mas fazer esta equipa forte. Em relação ao Benfica, dados objetivos que nós podemos analisar é que os últimos 29 jogos que o Benfica fez, salvo erro, olhando, quando foi a última vez que sofreram golos do ano passado, nos últimos 29 jogos há dois que não sofreram golos. Isto são dados curiosos, o que, olhando para aquilo que serão os tais aspectos estatísticos, nos poderá dizer que, ok, se calhar poderemos ser uma das equipas que pode também fazer golos. E é aí que nós vamos olhar também para estas questões. Atualmente, nos sete jogos que fez oficialmente, salvo erro, só em dois não sofreu, nesta época. Portanto, partindo do pressuposto que há uma continuidade de treinador, de metodologia do ano anterior, muitos jogadores também do ano anterior, ainda lá a jogar na equipa. E, havendo este registro, há aqui alguma coisa que nós também podemos aproveitar. Claro que, também quem olha para a equipa de Vitória também pode ver lacunas, mas isso já faz parte daquilo que será o Mr. Jorge Jesus a analisar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.